E aí, pessoal? Mais um vídeo pra vocês. Ó, mais uma casa abandonada. Pessoal, estou de volta na casa que está sendo engolida pela terra, tá? A casa aí do Benzedor. E vou mostrar pra vocês aqui que a casa ainda está do mesmo jeitinho, viu? Ela ainda não afundou totalmente na terra. A gente vê que tem as roupas aqui e a cama de molas ainda, ó. O pessoal mais antigo aí do meu canal, eles já assistiram um vídeo nesse local. A história aqui é a seguinte. Aqui morou um Benzedor por muitos anos. E ele acabou infartando aqui no local. E a casa está abandonada há 30 anos, pessoal. Essa casa é a casa mais antiga aí que eu já filmei no canal, tá? Ela está aqui enfiada aqui no meio desse mato aqui, ó. Tem alguns peças de café em volta. Mas aqui, pessoal, é um local muito perigoso pra gente filmar. Porque em volta é plantação de soja e tem café aqui. E aí vocês estão vendo como é o chão cheio de folhas, de tábuas, de mato. Isso aqui é perigo de cobra, escorpião, aranha. Então, eu vou fazer um vídeo bem rapidinho aqui, ó. Mostrar os melhores detalhes que... A parte mais fundamental aqui dessa casa, que mais chama atenção, é essa oratória, pessoal. Dá uma olhada. Está intacto ainda desde a época aí do falecido, ó. Há 30 anos atrás. Pessoal, a região aqui é 1º de maio, tá? Estado do Paraná. Olha só esse calendário aqui, ó. Quer ver? Vamos ver o ano aqui. 1.985, pessoal. Estamos em 2022. 37 anos. Esse local aqui, ó. Ele está destruído assim, pessoal. Por causa de 30 anos de abandono. Desde quando o Benzedor morreu, né? O pessoal não mexeu em nada, tá? Vocês viram roupas, vocês viram ali os pertences dele. Intactos, sem mexer. Por isso, eu acho que essa casa é uma das casas mais interessantes aí que eu já filmei. Por isso, eu estou aqui de volta. Estava passando na região e resolvi fazer mais um vídeo aqui, tá? Hoje vai ser um vídeo curtinho, porque o pessoal aí já assistiu. É um vídeo bem mais completo desse local, né? E se você não assistiu o outro vídeo, procure na playlist Casas Abandonadas aí da TV Pardal, que vocês vão ver esse vídeo e vai ver muitos outros aí. A gente sempre está atrás de locais antigos, abandonados, assim como esse. Pessoal, comenta aí se vocês já viram uma casa abandonada como essa. Dá uma olhada, como falei pra vocês, cercado aí na plantação de soja. O pessoal que me acompanha há mais tempo aí sabe que eu já encontrei muitas cobras no meio de plantação de soja. E imagina uma casa dessas, cheio de tranqueiraiadas aí no chão. Provavelmente vira refúgio aí de serpentes, né? Então a gente tem que sempre tomar cuidado. E é isso aí, meus amigos. Não esqueça de deixar o like, tá? Deixa um comentário aí pra mim. E confira a descrição aí do vídeo. Na descrição temos o WhatsApp da TV Pardal e o Pix aí pra quem puder colaborar. Beleza? É um abraço aí a todos vocês. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, amigos! Meu amigo e minha amiga que for de Maringá e região, ou até mesmo você que mora longe, mas vai passar por Maringá e quer ficar sossegado em um ambiente com piscina, churrasqueira, quarto pra descansar, ampla cozinha. Entre em contato com o número que está aparecendo aí na sua tela e já reserve o dia, o horário, maiores informações, tratar com o número que está aparecendo aí na sua tela. Fale com o nosso amigo Anderson, tá? Um local aí muito gostoso, um local aí para passar momentos agradáveis, fazer aquele churrasquinho, né, pessoal? Bem legal mesmo, né? Olha só que maravilha de local. Beleza? Então, pra fugir do estresse aí do dia a dia, já reserve o seu dia, o seu horário com o nosso amigo Anderson. O número está aparecendo aí na sua tela. Essa TV guardarro tá liderando a audiência, já tá marcando presença até internacional. O seu hipóteo tá atravessando fronteiras, não tá de brincadeira, essa TV guardarro. Os seus programas mostram coisa do passado, que hoje está abandonando, mas que já foi bom demais. Só quem viveu e foi feliz de verdade, sabe que essa raridade hoje já não volta mais. A raridade hoje já não volta mais.